Portal do Arrocha Kaique Viana O Príncipe Hoje meu único amigo é um guardanã Nele já enxuguei todos meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome A certidão de casamento Você de branca eu não aguento De outro entrar do seu lado Era pra ser meu nome A certidão de casamento Você de branca eu não aguento De outro entrar do seu lado Feliz e de papel passado Tenho a honra de convidar pra cantar comigo Meu parceiro Pio Marques Deixa comigo meu parceiro Kaique Viana Tamo junto irmão Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Obrigado meu irmãozinho Kaique Viana Feliz e de papel passado Depois que ela me deixou O vazio que ficou Cabe um caminhão de latinha E o tanto que o moreno aqui chorou Se ainda não transbordou Já tá quase enchendo a piscina Tudo rindo, não tô além Depressão aqui tá no cem Sabe o que eu tô fazendo Enquanto ela não vem Já bebi, rebebi Já tô quase acabando as cachaça do mundo E ainda nem sofri tudo Já caí, recaí Se o amor for um poço Já passei no fundo E olha que nem sofri tudo Já bebi, rebebi Já tô quase acabando as cachaça do mundo E ainda nem sofri tudo Já caí, recaí Se o amor for um poço Já passei no fundo E olha que nem sofri tudo Ai, malvado Já bebi, rebebi Já bebi, rebebi Já tô quase acabando as cachaça do mundo E ainda nem sofri tudo Já caí, recaí Se o amor for um poço Já passei no fundo E olha que nem sofri tudo Eu estive no fundo do poço Bebi cachaça e botei De amor eu não morro Mas a cachaça vai me acabar Sobe aí Mas pode parecer clichê Mas amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem Vem Que igual nós dois não tem E você me faz tão bem Faz tão bem Eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Meu ego Sim Você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Portal do Arrocha Kaique Viana O príncipe Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro Se tem outro Em meu lugar Se você Quer colocar Me deixa Eu livre Pra viver Não prometo Te esperar Coração Vai cicatrizar E uma hora Eu vou te esquecer Será medo De me machucar Já tenho Milvidão Tá esperando O quê? Só quero que você Seja feliz Com ou Sem mim E quando Dessa alta De for dormir Com ou Sem mim E quando Perceber Que eu não tô E que não vai E achar O outro amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou Sem mim Com ou Sem mim Se tem outro Se tem outro Em meu lugar Se você Quer colocar Me deixa Eu livre Pra viver Não prometo Te esperar Coração Vai cicatrizar E uma hora Vou te esquecer Será medo Será medo De me machucar Já tenho Mil perdão Tá esperando O quê? Só quero que você Seja feliz Com ou Sem mim E quando Dessa alta De for dormir Com ou Sem mim E quando Perceber Que eu não tô E que não vai Achar Um outro amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou Sem mim Só quero que você Seja feliz Com ou Sem mim E quando Dessa alta De for dormir Com ou Sem mim E quando Perceber Que eu não tô E que não vai Achar Um outro amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou Sem mim Com ou Sem mim Com ou Caique Viana O príncipe Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu estou valendo Seu cuspe no chão Você vai e volta Antes de secar E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá Só te digo uma coisa Bebê Nem vá Porque o seu coração Tá aqui comigo Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu estou valendo Seu cuspe no chão Você vai e volta Antes de secar E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que você vai passar Nem vá Nem vá No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu que terminou Quem tá largado não espera Eu segui a minha vida Até ela seguia a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo que dava outra boca Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo que dava outra boca Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, ah, ah Vai ter que me aceitar de volta Ah, ah, ah Caíque Viana O príncipe E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Melhor não estragar a madrugada Na porta pra fora Todos sabe que a gente é amante Oh, amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe o que eu estou pensando Você já sabe o que eu estou pensando E minha hora só vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh, amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh, amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh, amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh, amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama Se ficar dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Você tudo fica perfeito Mesmo ela no senso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Você completando meu dia Vencei a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela fase que diz Eu te amo Te amo Te amo Vencei a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela fase que diz Eu te amo Te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar, com a dose de alegria Você completando meu dia Pensei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Naquela fase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Pensei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Naquela fase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Pensei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Naquela fase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Caique Viana, o príncipe Quinhentos horas Sem direito é beijo na boca, rapidinho e depois vai embora Mas olha só, que história Eu lembrava o ex dela e usava o perfume que ela gosta A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca, de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional roubou, deixou se envolver Examou comigo e não dobrou cachê Me beijou na boca, de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional roubou, deixou se envolver Examou comigo e não dobrou cachê A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca, de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional roubou, deixou se envolver Examou comigo e não dobrou cachê Me beijou na boca, de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional roubou, deixou se envolver Examou comigo e não dobrou Me beijou na boca, de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional roubou, deixou se envolver Examou comigo e não dobrou cachê Me beijou na boca, de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional roubou, deixou se envolver Examou comigo e não dobrou cachê E não foi só uma vez não Que o TT é conciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu te relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, eu tô mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E eu vou sentir falta Eu vou, eu vou beber lembrando Eu vou, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E eu vou sentir falta Eu vou, eu vou beber lembrando Eu vou, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu É como diz o ditado Tudo que vai e volta, menos eu Até onde eu te relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, eu tô mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe Que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Tudo que vai e volta, menos eu Caique Viana, o príncipe Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era um de cama Cê vai voltar e voltar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era o de cama Você vai voltar e voltar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu vou preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Caio que enviará o príncipe Caio que enviará o príncipe Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se vem trotar desculpa Porque essa não acabou Anda dizendo por aí Que está com outro amor Mas a realidade é outra No seu pensamento estou Me usa, se entrega Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby Que seu futuro eu já consigo prever E me usa, se entrega Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby Que seu futuro eu já consigo prever Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se vem trotar desculpa Porque essa não acabou Anda dizendo por aí Que está com outro amor Mas a realidade é outra No seu pensamento estou Se entrega E me usa, se entrega Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby Que seu futuro eu já consigo prever E me usa, se entrega Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby Que quem te ama tá cantando pra você E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti